Na verdade eu não vou mexer não, vou pedir para a menina mexer E aí galera, SH300 Vamos lá né, primeiro ganhador, no caso ganhadora do capacete, a Tamine de Sousa Silva Tamine está aí? Seja aqui Tamine Já foi? Pega aqui com o nosso querido ex alinhado, o capacete, com a vontade Vamos para o segundo né? Transmissão automática Segundo sorteado, para ganhar o capacete Então o Juan, Alcanta de Arruda, é isso? Tá aí Juan? O Juan foi embora? Se o Juan foi embora, a gente vai dar para o outro né? Tá aí? Já foi! Vamos para o próximo? Aeta Mires! Gente, o Juan acabou de pegar aquilo da baseira Juan e Arruda Vamos conferir, vamos chamar aqui os nossos auditores Para fazer a conferência CPF do Juan, final 3174 3174, é isso? 3174, é isso? Valeu! Pneu 110, 70, 16 Sejaro, 16 Vamos lá! Terceiro sorteado Rafael Ferreira Ele é de Paulista E o final do telefone dele É o 9774, é isso? É ele? Olha aí Pega ali do lado o Exo, o capacete Ele vem animado, deixa eu pegar na mão da menina O capacete é lá, na mão do Exo Vamos lá! Para não ficar uma coisa chata Só homem ganhando A menina abriu a porta Ganharam dois E agora mais uma moça Patrícia Cristina de França Lima E agora mais uma moça Legenda Adriana Zanotto